Parece que alguém exagerou nas comprinhas, perdeu um pouco o controle nesse mês Calma, eu preciso fazer um bastidor pra vocês verem a situação aqui, ó Tá, tá pouco tranquilo, tá pouco favorável também Mentira, tá super tranquilo, tá muito legal, tá muito maravilhoso Tô super animada já pra mostrar todas as coisas pra vocês Temos muitas comprinhas nesse mês, por quê? Eu acumulei dezembro e janeiro, não fiz vídeo de comprinhas no mês de janeiro Porque acabou que acumulou todos os conteúdos, porque teve vlog, porque teve final do ano, enfim Então eu resolvi juntar tudo nesse vídeo E aí eu não vou falar muita coisa, eu não vou ficar aqui dando muita introdução no vídeo Porque senão o vídeo vai ficar gigante, então vamos começar logo esse vídeo Mas antes, se você gosta de vídeo de comprinhas, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante, o intercâmbio tá acabando Essas aqui são as últimas comprinhas do intercâmbio, eu tô com o coração super apertado disso Mas, as comprinhas não vão acabar, né gente? Porque comprinhas a gente ama, a gente faz comprinha no Brasil também Ainda bem, não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades e todos os vídeos que eu coloco por aqui E ativa as notificações, porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo e você vai ficar sem vídeo Então vamos começar logo esse vídeo O mais legal de todas as comprinhas é que estava em saldos Gente, assim, programa sua viagem pra quando você vier pra Europa nessa época aí de depois do ano novo até fevereiro Porque as coisas estão em saldo E aí é tipo... Sem o que dizer, é a melhor época do ano, a melhor época para fazer comprinhas Vou começar então com as roupas que eu comprei pra usar aqui no inverno Que eu usei aqui no inverno e depois eu mostro meu enxoval de verão pro Rio de Janeiro Que eu tô fazendo pra quando eu chegar no Rio, tá? Ó, comprei essa blusa aqui Olha que vergonha, pessoal A blusa está do lado do avesso, Milena Numa loja que pra mim é desconhecida Ela se chama Pinkie E ela custou 20 euros Eu tava louca numa blusa vermelha Só que todas as blusas vermelhas ou eu achava que era muito caro Ou eu achava que tinha meio que a aparência de malha velha, sabe? Malha antiga que tipo, desgastou Ou eu não gostava do tom do vermelho Essa aqui estava ideal porque estava 20 euros E também ela era de vermelho super bonita Eu usei muito Todas as roupas que eu já usei eu vou tentar deixar aqui pra vocês verem ela no corpo Como é que fica Essa aqui eu usei bastante na viagem E usei mais de um dia mesmo que eu sou dessa Porque roupa tem que usar, né? Você compra roupa para quê? Para usar Então vamos usar roupa Eu tô amando o meu tom de pele com vermelho Vocês sabem que eu sou super na vibe do preto Como eu estou aqui hoje Mas eu tô amando usar vermelho Então amei essa peça Aí essa blusa aqui eu comprei na H&M E eu já tinha essa blusa Só que no tom mostarda E ela custou 10 euros E quando eu cheguei na H&M agora ela tinha desse tom de vinho Então eu resolvi comprar também Como eu já tinha a mostarda dela Eu já sabia que era maravilhosa Que eu gostava e tudo mais Aí, gente, na Bresca Vocês devem ter visto bastante Muita gente me perguntou Muita gente, aquelas Inclusive, olha como a realidade aparece na vida Eu usei o casaco a viagem inteira com etiqueta Estamos em fevereiro Eu viajei em dezembro O casaco continua com etiqueta Eu usei ele já várias vezes Enfim, eu comprei esse casaco vermelho na Bresca Ele saí era de R$49,00 Foi para R$39,00 Achei o preço muito maravilhoso E eu amei Ele esquenta muito, muito Eu usei ele em várias ocasiões E eu amei Amei, 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 amei Aí também, de roupa de inverno Eu comprei mais um pijama na Primark Eu falei aqui pra vocês no meu último vídeo Que eu tinha comprado o pijama do Bambi E comprei do Mickey Gente, é muito fofo Olha, aqui ele é do Mickey mesmo Tem o Mickey E esse aqui é o Mickey na calça Olha É muito bonitinho Muitos Mickey na calça Muitos, muitos, muitos Mickey Pra quem quiser Mickey Eu não sei se ele custou R$12,00 ou R$14,00 Mas foi por aí Cara, nem sei o que eu comprei Isso não é meu Eu achei que isso fosse meu Isso não é meu Eu tenho compras aqui Que não são minhas Talvez seja presente Você que está vendo aí Que ganhou o presente Já viu o presente Na Bresca Eu comprei essa blusinha aqui Que eu fiquei louca A primeira vez que eu vi essa blusa Eu amei Só que eu falei Ah, não sei se eu vou comprar e tal Não vou usar aqui Então eu meio que deixei essa aqui de lado E eu achei ela nos segundos saldos Não sei se eu consegui ver Que ela está, tipo, super remarcada Botaram um preço Depois botaram outro Ela estava de R$22,90 Por R$7,99 E ela tem um tecido super bonito Olha, eu achei muito a cara do verão Super floral e tal Ainda não usei, né? Porque eu não tive a oportunidade de usar aqui Mas me segue lá no Instagram Que vai ter fotos Eu comprei essa blusa aqui Tem escrito Friday Super fofinha Estava focando realmente na faculdade Porque quem trabalha, faz faculdade Sabe que não é uma coisa muito legal De você ficar gastando suas roupas Seus looks pra ir pra faculdade Pelo menos eu não gosto E aí eu amo comprar de shirt pra isso, né? Estava saindo por R$2,99 Então eu comprei também Mais coisas Tem essa blusinha aqui também Que eu já tinha visto fora da promoção Fiquei meio tipo Ah, não levo, não levo E aí eu consegui ela na promoção De R$15,00 por R$5,99 Achei super fofinha Também é decote ombro a ombro E ela fica mais ou menos assim Achei super verão E eu tenho certeza que eu vou precisar Muito de blusinhas assim Porque eu estou vendo noticiários aqui E o Rio de Janeiro está pegando fogo Então acho que vai ser uma boa De eu levar Aí, gente Zara Zara estava na promoção E esse short aqui Estava saindo por R$10,00 Olha que lindo Eu amei Eu amo lavagem de jeans mais escura E achei lá na promoção Valeu R$10,00 Eu tô levando Essa calça aqui Que é da nova coleção da Zara É meio que uma calça preta jeans Como esse negócio aqui do lado Que também é muita tendência Tá muito na moda O vermelho Tá muito, 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 muito Muita moda Presta atenção aí E essa aqui custou R$15,95 E ela é um modelinho assim Super esquina E aí Comprei também Essa blusinha aqui Que tava na promoção Preta básica Na Zara Eu achei o tecido dela Super bonito Porque ele não é um preto fosco Como se fosse uma malha normal É diferente E ela tava de R$16,00 por R$5,99 Tive que comprar também Porque eu amo Bolsa preta, né Aí comprei duas bolsas Esse mês Eu comprei uma Numa emergência Porque eu tava prestes a viajar E minha bolsa tava me emperrando Eu comprei na Pafuá As duas Essa aqui eu comprei Custou R$22,00 Ela é no modelo saquinho Se vocês prestarem atenção Eu tenho usado ela Em todas as fotos de agora E aí Eu comprei uma bolsa Pra ir pra faculdade Ela tava saindo De R$29,90 Se eu não me engano Pera De R$27,00 por R$20,00 E ela é tipo Bem granona Eu amei a cor Eu acho que foi tipo Que eu mais amei Porque ela não tem nada de mais A única coisa diferente Que ela tem esse negocinho aqui, ó E eu comprei justamente Pra ir pra faculdade Porque é muito mais prático Você sair tacando as coisas Dentro da bolsa Na Estradivarius Que é uma loja que eu amo Inclusive, por favor Estradivarius Vai para o Brasil Porque, gente As coleções São as coisas mais lindas E eu quero comprar tudo E aí eu comprei Esse tênis branco Quem me acompanha aqui Sabe que eu amo tênis branco Eu tava louca Por um tênis branco Mas eu não tava achando nenhum assim Que ou coubesse no meu pé Porque eu visto calço R$39,00 no Brasil R$41,00 aqui Ou que ficasse bonito no meu pé Porque meu pé é muito bruto E aí esse aqui Vem escrito Feminine No lacinho Também tenho visto Vários modelos de tênis Assim aqui Com um escritinho Assim na fita Sabe? Eu amei Eu tenho certeza Que eu vou usar bastante Ele custou R$20,00 também Eu achei um preço bem bom Pra um tênis, né? Comprei de novo Aquele negócio Que eu falei pra vocês No mês passado Porque eu estou voltando Para o Brasil Só que estava muito barata Que é a linha Freeze Easy Farelessly Straight Da John Friday Que é pra deixar o cabelo Sem freeze e tal Favorece os cabelos lisos Eu amei Custou R$15,00 E aí de maquiagem Eu fiz essa maquiagem Aqui hoje Com três produtinhos Que eu comprei esse mês Que são novos Em breve vai estar aí no canal Em breve se eu puder assistir Eu comprei Esse corretivo aqui Da Catrice Muitas de vocês Me recomendaram A Catrice Testar as coisas Da Catrice E essa base aqui Também da Catrice Esse corretivo Custou 4€ E essa base aqui Custou 8€ E gente A melhor compra do mês Tinha que ser o que? Maquiagem Que é a coisa que eu mais amo E aí eu comprei Comprei A paleta da Huda Beauty Que eu estava namorando Gente, gente, gente Sério É muito maravilhosa Uma das coisas Que eu mais gosto de comprar É base e paleta A paleta me sinto assim Muito rica Paguei 10 vezes no cartão Mas eu me sinto muito rica E a base Porque eu sou meio Louca de base, sabe? Eu quero comprar todas as bases Testar a base Que é um dos itens Que eu mais amo Pra quem não conhece A Huda Beauty Ela é uma blogueira Que maquiador e tal Eu não sei direito Completamente a história dela Ela tem agora A maquiagem dela Que tem base Tem primer E tem várias paletas De sombra Que é tipo Uma coisa mais louca Que a outra E aí o que eu pensei? Eu preciso voltar Para o Brasil Alguma coisa de Huda Beauty Que eu não tenho nada De Huda Beauty No Brasil também não vende Huda Beauty Inclusive se for raça Podiam levar Huda Beauty Para o Brasil Que eu tenho certeza Que ia fazer muito sucesso E eu amei, gente É tipo Sério É muito linda Em breve vai sair vídeo Aqui no canal Falando um pouquinho mais dela Não tinha como não deixar Botar ela aqui No vídeo de favoritos Mesmo antes de sair o vídeo Falando sobre ela Pra vocês Porque eu fiquei apaixonada E era uma das coisas Assim que eu mais queria comprar Que eu tava tipo Não, eu quero muito comprar Quero muito comprar Eu entrava na Sephora Eu olhava ela Aí eu entrava na Sephora Não tinha mais ela Eu falava Não é pra eu comprar Aí depois tinha Até que eu tive coragem De comprar Nos últimos dias de viagem E eu fiquei louca Essas foram as minhas Comprinhas acumuladas Gente, sério Eu amo tanto gravar vídeo De comprinhas Que eu fico tipo assim Mas já acabou Tipo Não tem mais nada Pra mostrar Então se você gosta Realmente de vídeo De comprinhas Não esquece de deixar seu like É super rapidinho Tem um botãozinho assim ó Com uma mãozinha aqui embaixo Que é super importante pra mim E também se inscreve aqui no canal Porque eu sei que tem muita gente aí Que me assiste Mas que não se inscreve no canal Então se inscreve E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Que tenham gostado Na verdade Das comprinhas De todo o intercâmbio Se você começou a me assistir agora Tá me conhecendo nesse vídeo Eu vou deixar aqui em cima pra vocês Todas as minhas comprinhas de intercâmbio E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá E é isso